Nós estamos aqui bem próximo à área que ontem pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi ali por volta das 8 da noite, foi até às 23, até às 11 da noite, para fazer o rescaldo. Fizeram o combate e depois aquele rescaldo. Tem nessa área aqui, e aí quando as equipes já estavam até indo embora, uma outra área que também apresentava fogo e outro combate teve que ser feito. Nós vivemos aquela época do ano complicada, né? O tripé do risco, a questão da umidade do ar muito baixa, a questão da temperatura muito alta e também a questão da época de ventos, né? Esse tripé aí, ele contribui para a questão dos incêndios. Preocupação tanto em área urbana como em área rural. Muitas vezes eles acontecem por algum descuido, por algum serviço mal feito, mas muitas vezes também podem ser de forma criminosa. O pessoal do Corpo de Bombeiros está aqui com a gente, inclusive a capitã Aline Barnabé, vai dar mais detalhes sobre como foi esse combate. Vocês fizeram uma espécie de combate, capitã, primeiramente boa tarde. Boa tarde a todos. É aquele onde o fogo está indo para um lado, e aí vocês fazem combate fogo com fogo. Isso, exatamente. Explica para a gente. Boa tarde a todos, inicialmente. É exatamente isso. É um combate indireto, que a gente chama, e aí é utilizado o fogo contra fogo. Então, tem uma área queimando, a gente coloca em direção à mesma área que está queimando para que se extingue ali, e aí vai formar o que a gente chama de black, que é o que não vai ter risco nenhum mais, tendo em vista que toda aquela parte já foi queimada. Não tem material combustível que possa causar mais nenhum prejuízo ali, ou que passe esse prejuízo para áreas adjacentes. Lembrando que para fazer isso tem que ser o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Exatamente. Porque você vai estar fazendo uma queimada para controlar a outra. Se for gente que não sabe, isso aí é um risco imenso, né? Exatamente. E a gente alerta, na verdade, que devido a esse período de estiagem, essa queimada, que pode ser chamada como uma queimada controlada, ela está proibida. Ela está proibida por um decreto federal por esses 120 dias de estiagem. Então, até o final de outubro, essa queimada, ela só é autorizada pelo Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? Para nós, em ocorrências, ou se tiver uma autorização dos órgãos competentes. Informação extremamente importante. Até o pessoal do campo, né? O pessoal tem aquele negócio de... aquele resto de pastagem, tal, de querer fazer essas queimadas. Está terminantemente proibido. Exatamente. Lembrando que é crime ambiental e que tem duras penas, né? Tem penas de multa acima de mil reais por hectare. E, além disso, tem pena restritiva de liberdade também, que é de dois até seis anos. Aí, depois, vocês fizeram o rescaldo, né? Depois desse combate direto, o rescaldo. Qual que é a área aqui, juntando as duas? Essa aqui que está atrás de mim e essa outra que teve que ser feito também o combate depois. Essas duas áreas? A área de aproximadamente 25 mil metros quadrados. Esse primeiro aqui, que foi o foco inicial, é de 20 mil e esse aqui atrás de 5 mil metros. 25 mil metros quadrados, Roluares. Para a gente contextualizar, nós estamos do lado do Baldeia do Vale, do lado aqui do Ceasa. São vários galpões aqui, inclusive com armazenamento de produtos, de abastecimento. Enfim, é uma região bem complicada. Foi uma área grande, mas se chega num galpão como esse aqui, a tragédia poderia ter sido muito maior. Pergunta no estúdio, Roluares. Eu só queria entender, Branquinho, a maioria desses incêndios é realmente criminosa, né? A pessoa vai lá e coloca fogo mesmo. Não é aquela coisa de um acidente, nada disso, né? É isso mesmo. A maior parte desses incêndios é doloso. As pessoas colocam fogo para ver pegar a mesa. Existe essa desconfiança aqui? Ou, às vezes, é aquela questão culposa, onde a pessoa joga uma coisa ali e acaba provocando? Como é que é? O que acontece? A maioria dos incêndios em vegetação, mais de 90% deles, são de origem humana. Esses 90%, eles podem estar ali divididos em causas acidentais, de uma perda ali no controle, no manejo inadequado desse fogo, ou também de criminoso. Não dá para a gente falar exatamente se foi criminoso. Aqui a gente está, na área maior que pegou fogo, a uma rua de distância dessa área menor. Pode ser que o vento tenha levado ou pode ser que outra pessoa tenha colocado fogo? É difícil da gente dizer ao certo, né? Nesse local aqui, a guarnição só sai do local do incêndio depois que ele está extremamente contido, depois que foi feito o rescaldo. Então, o incêndio começou às 20 e a guarnição ficou até às 23 horas nesse processo de rescaldo. Não tinha nenhum outro foco nessa área aqui de frente. Quando a guarnição estava retornando à base, é que ela verificou o início de um foco ativo. Então, isso pode nos indicar, não é certeza, que pode ter sido criminoso. Mas temos também que os ventos estão acima de 30 km por hora, né? Era período noturno, às vezes pode ter um vento que estava um pouco maior. Então, assim, a gente não consegue falar 100% de certeza. Para a gente encerrar, quais são aí as orientações? Às vezes a gente pensa com uma atitude besta, boba, ali não vai causar um problemão como esse. Quais são as ações? O que a gente tem que ficar atento para não cometer e não acabar causando isso? O que a gente tem que fazer é simplesmente ter esse fogo sempre controlado, né? Então, no período de estiagem, não está autorizado fazer nenhuma técnica de combate de incêndio controlada, de pastagem ou de plantações ali para preparação de solo. Não está autorizado nada disso. E a questão do lixo também, né? Então, é colocar no saco de lixo mesmo para que seja retirado posteriormente. Lembrando que causas, além dos problemas do ecossistema como um todo, nós também somos atingidos, né? Então, os problemas respiratórios, as rinites, as alergias, todos nós estamos sofrendo com esse procedimento todo.